Fá Top Drivers, estamos aqui hoje com o Renato Maia do Flano de Carro, a gente já fez algumas perguntinhas aí pra ele. Renato, muito obrigado por vir aí nos acompanhar, nós viemos até São Paulo fazer algumas avaliações. A gente aproveitou já que tem um canal que tá se destacando bastante, o Flano de Carro tá com um crescimento bem vigoroso aí nesse ano. Já estão chegando quase na casa dos 80 mil inscritos. E Renato, a gente viu que tu tem comparecido em tudo que é evento da Volkswagen, principalmente em questão do novo Polo, que é o grande lançamento aí do ano, nós mesmos já nos posicionamos algumas vezes sobre o novo Polo, a gente quer saber também o que que tu acha, o que que tá achando do carro em si, se tá vendo como tu tá esperando, o que que ele vai representar aí em relação aos concorrentes. Olha, a Volkswagen aposta tudo no Polo, né, a grande virada da Volkswagen é o início do Polo, né, a plataforma MQB A0 que vai dar início a mais três modelos depois, né, que é o Virtus, que chega no começo do ano que vem, em 2018 chega um SUV compacto e depois em 2019 chega uma picape. Sim. Mas a aposta da Volkswagen no Polo é a venda da Volkswagen deslanchar, né, porque enfim, deu uma caída muito grande, uns dois, três anos pra cá. O carro subiu bastante também, né. O carro subiu bastante, eu comento junto com a Volkswagen, quando eu converso com o pessoal lá, que o carro ficou caro, acabou perdendo os itens, né, em alguns modelos, isso acabou prejudicando muito. O fato é que o próprio Golf também foi nacionalizando e foi perdendo os itens, né, ele veio importado da Alemanha, depois ele passou pro México perdendo coisa, chegou no Brasil perdendo mais coisas ainda. O Golf é um carro que, se podem ver, a gente sempre falou muito bem no canal, sempre recomendamos ele, e ultimamente a gente tem recomendado ele como um carro, uma dica de compra semi-novo, pelo fato do valor dele lá no High Line chegar nos 100 mil reais. Sim, tanto o fato que hoje os modelos usados estão mais caros do que os nacionais, porque a pessoa que tá atrás do Golf, ele quer o alemão, com o Friedman eletrônico, suspensão independente, DSG, né. É verdade, aquele câmbio lá. Até pra aproveitar, já que a gente entrou nesse assunto, sobre o câmbio DSG e o e-tip trônico, o que tu tem aí? Cara, assim, ele foi um câmbio com um pouco de falha crônica, porque dava muita manutenção, porque o câmbio ele não conseguiu ser tropicalizado, vamos dizer assim. As ruas aqui, a banca. O fato das ruas serem ruins, principalmente em São Paulo, né, prejudica muito. Então a Volkswagen optou por quê? Vamos colocar um câmbio seguro que não dê manutenção. Mais barato também. Colocou o de Petronic, que era o da antiga Tiguan. Eles poderiam ter dado uma baixada de preço, né, por ter vindo... É aquilo que todo mundo fala, né, puta, vai nacionalizar o carro, vai baixar o preço. Mas não, né, a gente vê que várias marcas, né, nacionaliza carro, fica mais caro, ou fica no mesmo preço e perde itens, né, é uma característica. Mas voltando ao Polo, eu tô curioso pelo carro, eu ainda não tive a oportunidade de dirigir. Só vi por fora, vi por dentro. Conheço algumas pessoas que já andaram no carro, gostaram demais do conjunto TSI 128 cavalos, com o Tiptronic de 6 marches. Falaram que ficou um carro com uma dinâmica... Não sei se você já andou no Golf TSI 1000, né, 1.0. O pessoal falou que pelo fato de ele ser um pouquinho menor, ele tem um feeling de condução muito melhor pra dirigir. Então, assim, vai ser mais pela Volkswagen conseguir alavancar as vendas do carro por ser 1.0. Sim. Mas andando com o carro, a galera gostou muito, né, eu tô muito curioso também em andar no carro. O que me preocupa é exatamente isso, a questão, por exemplo, o Golf 1.0 TSI, né, que quando veio, eu achei o máximo, ainda acho que é um carro muito interessante, um consumo excelente, né, pra categoria. Agora, assim, ele tem um desempenho que é mais ou menos, ou um pouquinho pior, até do que o do Up TSI, né, pela questão de relação peso-potência. Ainda bem que o Paul vai vir com um motor um pouco mais forte. É, é um motor reprogramado, com 128 cavalos, né, flex, tem 20 e poucos de torque, 20.6 de torque, alguma coisa assim. Vai ter uma elevatura 200 TSI atrás. Sim, o que eu acho que não era legal colocar, eu acho que vai confundir muito, né, a própria Audi já usa isso lá fora, né, colocando o quilo do que a potência do carro, ou a motorização, né. Eu acho que vai confundir muita galera, o pessoal vai ver Polo 200 TSI, vai achar que é um carro 2.0, ou tem 200 cavalos. Com certeza, com certeza. Né, então, pro brasileiro isso não vira ainda, né. Uma jogada de marketing arriscada, né. Sim, sim, a própria Volkswagen falou na prévia do Polo que seria uma sacada de marketing mesmo, colocar o 200 ali pra ver, pra chamar atenção, né. A gente sabe, a gente dirige vários carros, a gente sabe. E hoje o que manda não é tanto potência, é torque. Claro. Né, então é sempre ter um câmbio muito bem alinhado com o conjunto mecânico, né, o motor pra desenvolver bem. A gente sabe, às vezes você pega um carro que tem 200 cavalos, mas o câmbio é completamente conservador. Então, você não tem aquela desenvoltura de um carro, né, você andar bem com ele. Então, hoje, né, o torque manda, né, na verdade. Não a potência do carro, sim. E tu tem um palpite de 0 a 100, o principal, né, que tá chegando. Falando do TSI, claro. Sim, sim. Do 0.0. Eu tô achando que ele vai virar em 9 segundos, porque o Golf, acho que é 9.5. É, no Golf, 1.0. E o Up TSI é 9.2. E se a gente colocar aí a potência elevada de 104 pra 128, né, e pôr o peso do carro, que é um pouco mais leve que o Golf, eu chuto em 8.9, 9 segundos. Daí ele vai tá bom, né? Um 0 a 100 muito parecido com a da Tiguan. É, tem certo. A Tiguan, acho que não me engano, é 8.5, 8.9, é uma coisa assim. E vai tá bem próximo, inclusive, do, mais ou menos próximo, na verdade, do Golf 1.4, né? Sim, sim. Então, já vai ser uma opção interessante. Eu acho que a Volkswagen, ela vai ter que mexer muito nos carros, no anail-up dela, pra ver o que ela vai fazer. Porque muitos especulam que o Fox sai de linha. Assim como o Fox veio pra matar o Polo, hoje o Polo deve vir pra matar o Fox, né? Porque o Fox, a gente sabe, ele nunca passou por geração. Foi sempre facelift, tapas estéticos, né? Sempre uma mudadinha. Atualizando o carro. Tudo bem, mudou as motorizações, mas a plataforma em si, desde a época de 2003, eu acho, que quando chegou o Fox, né? Os primeiros a gasolina. Então, se a Volkswagen não quiser investir num novo Fox, eu acho que é muito provável que ele continue vendendo hoje um pouco, tirando versões, como já aconteceu, já saíram algumas versões de linha, e deixar o Fox cair no esquecimento, como a Volkswagen fez com o Polo. O Polo morreu em 2015, esquecido já, né? Totalmente esquecido. Pra muitos, ah, o Polo saiu de linha, mas tipo, putz, pra mim já tinha saído. Verdade. Pra muitos, aconteceu isso com o carro. E cara, em questão de opcionais, porque assim, o Polo na Europa, ele é um carro que, vai, ele dá show, né? Sim. É um carro que, ele pode, se viesse, por exemplo, o Polo mais completo da Europa, o pessoal ia deixar de comprar a Golf pra comprar a Polo. Sim, lá vai ter o Polo GTI, com 1.4, né? No Brasil isso não vem, não tão cedo, eu acredito. E lá tem questão de teto solar panorâmico, eu não sei se vem pra cá. Não, pelo que eu perguntei, não vai vir teto solar. Claro, o único opcional legal que a gente vê lá fora, que vai vir, é o TFT, né? O painel de instrumentos, que vai ser opcional, não vai ser de série em nenhuma versão. Sim. E eu chuto que esse opcional vai vir com roda, ou com banco diferente, enfim, aqueles pacotes da Volkswagen. Sim, que vem um monte, fechado. Que eu chuto aí, pelo menos 5, 6 mil reais por baixo, só o opcional de tela. Sim, também acho. E a questão de xenon, tu acha que vem ou não vem? Não vem vir, por enquanto não vem, tanto é que eles vão adaptar, eles mudaram o para-choque do europeu pro nacional. Achei mais agressivo. É, eles colocaram um dente mais de plástico, né? Então a gente tem o para-choque na parte inferior assim, porque o para-choque do Golf, do Polo, ele é bem reto, né? E o do Polo Nacional, ele vai vindo farol assim, ele vai fazer uma curva, uma boca praticamente. E ele vai ganhar um dente a mais de plástico preto. Isso é inspirado no Arteon, né? Inspirado no Arteon, lembra bastante o Golf TSI também, né? Uma cara, uma boca assim, mais brava. E ele vai ganhar dois LEDs diurno na parte lateral, tipo o Corolla da Amic. Ele vai ter o DRL. Como ele não vai ter farol de LED, ele vai ganhar o DRL. Já dá uma incrementada no visual do carro. E eu acho que depois vai vir o farol com LED diurno, com uma linha 2019, 2020, né? Enfim, montadora faz assim, eles não lançam tudo de uma vez, pra eles ir colocando coisa ao longo do tempo, né? Sim. E câmbio manual acho que não vem, né? Câmbio manual vem no 1.0 manual, aspirado aliás, 1.0 aspirado, com 84 cavalos. Vai vir 1.6 manual, o MSI, que é a versão Comfortline. Aí 1.6 MSI automático. E a Volkswagen já confirmou que o TSI será exclusivamente automático. Pra mim, eu tava esperando o manual. Eu acho que com o tempo, muita gente vai falar, putz, eu queria um TSI manual, eu queria um TSI manual, ou as vendas dessa versão top ficar pequena, e eles veem que falam, não, a gente precisa colocar uma versão um pouco mais barata do TSI pra vender, metem um TSI 6 marches, como tem o conjunto do Golf, então o carro tá pronto. Exatamente. O conjunto tá pronto. É, eu pensei exatamente isso, sabe? O Polo vai vir um carro completamente, a Volkswagen tá se preocupando muito com a parte de segurança, até que teve aquele evento que eles mostraram toda a estrutura do carro. É uma diferença muito grande em relação aí aos concorrentes que tem de segurança hoje no mercado. E eu pensei, bom, não é nem a questão, o meu gosto pessoal, é claro que eu gosto muito mais de câmbio manual do que automático. Claro, eu não moro em São Paulo, então ontem eu senti isso aí um pouquinho, voltando na estrada dos Romeiros, eu tava com o Steve KSI e eu só queria deitar numa cama porque tava com o trânsito de uma hora e meia. E o câmbio do SI é curtíssimo. De câmbio curtíssimo, de marcha, o tempo inteiro. O cara tá em sexta marcha e tá em 2,5 anos, a RPM é 100 por hora. É um carro muito acelerado. Então, é claro, que eu senti também a lógica pra pegar a maior parte dos consumidores, seria, é claro, ter um câmbio automático e vender mais. Foi uma das coisas que não ajudou, na minha opinião, não ajudou as vendas do Civic SI no Brasil. Foi o fato dele vir exclusivamente manual. E questão de valores, um completão, tu acha que vai estar saindo quanto? Olha, o Golf TSI que eu andei 1.0, girava na casa de 92 mil reais. Era top, com todos os opcionais, tinha teto, tudo. Então, eu tô achando que o Polo, ele vai começar aí dos seus 50 mil reais, porque o Polo 1.0 aspirado não tem nada, não tem freio disco na traseira, é calota, não tem tela, é rádio. Então, vai ser um carro bem cru mesmo, pra ter preço. Chegando aí, eu acho que vai bater na casa dos 90 mil já. 90 mil completão, né? Porque se a gente parar pra analisar hoje, o principal concorrente do Polo é o Argo. Se a gente pôr o Argo HGT automático, encher ele de opcionais, ele bate 85 mil. Que é uma diferença grande, né? Porque, por exemplo, por isso que eu pensava que poderia ter uma mínima chance da Volkswagen trazer o Polo manual, porque o Argo HGT ainda pelo menos tem a opção de tudo pegar. Eu quero um HGT, mas eu não quero gastar mais de 65 mil, por exemplo. Então, eu pego um HGT manual, mas um HGT sem opcionais, que já vai ter um baita visual e tudo mais. Já, lógico. Eu pensei que teria aí um Polo pra bater de frente, mas a princípio, por enquanto, não. Por enquanto, eu acho que a Volkswagen quer vender automático, né? Eles estão nessa pegada... Do ponto de vista da montadora, do jeito que tá hoje, que tá difícil de vender e tudo mais, é o mais sensato, na verdade. Sim, eu acredito que vire nisso. E, Renato, uma pergunta aí que mais chega pra gente no canal, vamos já ajudar os inscritos e também já passar pra vocês que vocês podem acompanhar tudo no canal falando de carro, né? O Renato também avalia diversos carros do mercado. E a pergunta pra gente, Renato, é qual carro tu compraria até 75 mil reais? Podendo ser novo ou semi-novo? Então, você tinha me mandado no WhatsApp. Confesso que eu pensei bastante. É uma pergunta difícil, isso aí. Foi, foi bem difícil. Foi bem difícil, que chega bastante até a gente ficar na dúvida. Porque, assim, eu particularmente gosto de carro zero, né? Porque carro usado é muito relativo. Você pode catar um carro zerado, assim, novinho. Ou você pode catar um carro... Ou você pode catar um carro que tava bonito, assim, pra caramba, mas você vê o carro tava um carro. Você anda 2, 3 mil quilômetros, o carro tá caindo aos pedaços. Era batido, enfim, uma série de coisas. Mas, pensando aí nos 75 mil entre zero e usado, zero você não vai ter nada legal, vamos dizer assim. Eu gosto de um carro um pouquinho mais refinado. Óbvio, ninguém é besta, né? O cara fica mal acostumado também, né? Avaliando toda hora. O cara tinha 3.8, tava com o Sport novo na garagem, o cara vai ficando mal acostumado. Óbvio que ninguém é besta. Eu gosto de carro que anda também. Eu pensaria bastante num Jetta 2.0 TSI. Por mais que seja um carro já passado, cansado. Assim como o Fox, que a gente mencionou, é um carro que não teve geração a um curto prazo, né? Ele teve aquela geração 2.5, né? Que foi, acho que, de 2011, se eu não me engano. Que era um motor de 5 cilindros, que tinha um ronco muito legal. Que eu achava mais legal que esse Jetta, principalmente pelo acabamento. Ah, era aquele 2.5 que eu gostava muito, cara. Era um motor maravilhoso. Eu gostava muito também do Jetta Varent 2.5, que tinha um teto parecido com esse aqui. Teto panorâmico. Só que ele abriu ainda, né? Não era só o vidro como é dessa Discovery aqui. Então, eu partiria, talvez, pra esse Jetta 2.0 TSI, por ser um carro que anda muito. Anda muito. Eu ainda acho o carro levemente atual. Se a gente parar pra analisar aí que hoje, você tira um Jetta TSI por seus 115 mil, é por isso que você tira um Corolla Altis, você não consegue nem pegar um Civic Turbo. Que é muito mais carro. Falando de mecânica, né? Claro, o Corolla vai durar muito mais. Mas a gente tá falando aqui de prazer em dirigente. A gente gosta de pegar uma estrada, né? Na hora de testar o carro, a gente quer... O acabamento é melhor. O som standard do Jetta é um carro muito... É um som muito melhor que o do Corolla. Muito melhor. Bárbara, né? Volkswagen se destaca em geral, né? Lógico. Que nem você falou, não desmerecendo o Corolla. Eu tava com o Altis um tempinho atrás. Gostei muito do carro. É muito econômico. Você tem um carro 2.0 que faz 16, 17 por litro na estrada. Dinâmica boa, é um carro esperto, mas... Não é aquela coisa que... Com o advento da turbina, né? É uma pegada muito mais legal. Se o cara se empolga, ele abre só ligeiramente um pouco de escapamento. Você tem aquele barulho de troca muito parecido com o de Audi TT já. Então, é um carro muito legal. O carro é literalmente o sedã disfarçado e o esportivo. É como o próprio slogan da Volkswagen. O esportivo disfarçado de sedã, né? Eu acho um carro muito bacana mesmo. Eu teria fácil um Jetta 2.0 TSI, que eu acho uma dinâmica muito boa. Cara, é engraçado que tu comentou agora. E eu não tinha pensado no Jetta 2.0 TSI, né? Que é um carro que me impressionou muito quando a gente avaliou ele. Porque ele é um carro que serve pra muito público. Pra tudo. Ele serve pra um cara que é pai de família, que é um carro sedã confortável. Ele serve pra um cara que é um pouco mais novo, que é um carro esportivo. Sim. Então, realmente, é um carro muito prático e é um carro presença. Você que tá sempre lidado com o carro, você vê quanta gente mexe em Jetta TSI. É. Moleque mexendo em Jetta, troca roda, amortecedor, põe aqueles chips a pé. Chip que vai 320 cavalos. Bora. E anda muito o carro. Anda muito, anda muito. Então, realmente, o Jetta TSI é um carro muito legal mesmo. Eu acho um carro muito legal. E ainda mais quando ele vem com aqueles LEDs na frente, né? Sim, é. Quando vem a versão Highline. A versão... Em algumas épocas era opcional, né? O Xenon. Depois ele passou a ser de série em algumas versões também. Assim como a Lanterna. A Lanterna, acho que de 2014 pra cá, passou a ser de LED. Então, assim, a Volkswagen foi dando uns tapas legais no carro também. Foi dando uma atualização. Mas eu acho que eu teria... Eu acho o carro muito legal mesmo. Econômico. Se você conseguir andar devagar com ele... Ah, você vai andar na manha com ele. Se você andar na manha, você faz aí seus 12, 13, às vezes 14. Então, Renato, beleza. A TSI 35.000 pegaria um Jetta 2.0 TSI. Beleza, boa escolha. Não tinha pensado nesse aí. Realmente, é um carro que anda muito. Vocês podem conferir. Tanto nós quanto o Renato já gravamos esse carro nos nossos canais. E agora, Renato, uma pergunta que é bem clássica. GTI ou SI? Cara, é muito difícil. Porque o GTI você tem um conforto do câmbio automático. Automatizado, no caso. E você tem a turbina. É um carro que sai muito rápido. Só que o Civic SI você tem uma coisa legal. Você tem a troca de marcha sempre na tua mão. E você tem o ronco. Que enxiga. Você foi, você andava de SI. Inclusive, foi o mesmo que eu andei. Você viu. Bateu 5.000, ele começa a abrir o IVTEC. O ronco muda. Parece que você apertou um botão. Nossa, é demais. É demais. Isso é muito bacana do carro. Mas eu acho que pelo conforto de morar em São... Pela dificuldade de morar em São Paulo. Precisar de uma transmissão automática. Eu iria no Golf GTI 2.0. Eu acho que eu iria. Cara, eu vou ser bem sincero. Eu, pra mim, se perguntassem isso aí semana passada. Que eu nunca tinha andado no Civic SI. Eu ia dizer, mas eu nem pensava. Golf GTI certo. Porque é um carro que realmente... Ele é muito bem falado ao redor do mundo inteiro. Jeremy Clarkson do Top Gear. A vida inteira que acabou destruindo os carros. Mas falava muito bem do GTI. A própria Volkswagen, uma vez, ela assumiu. Que o motor que ela mais sabe fazer é 2.0. A Volkswagen é especialista em desenvolver motores 2.0 turbo. Sim. Prova o GTI. Você vê que é o que muita gente fala. Ele não tem 220 cavalos. Ele tem 240. Enfim, a Volkswagen pega o pior lote. O pior lote deu o quê? 220. Beleza, 220 cavalos. Pra não dar processo. Claro. Então, a gente sabe. Hoje, o GTI, se você pôr num dinamômetro, ele vai dar muito mais que o 220. É um carro forte. É um carro realmente muito forte. E além de muito forte, muito equilibrado. Porque o que se fala muito ao redor do mundo e também em outros programas internacionais é que é um carro que ele vira um traçado como nenhum outro. É um carro que desafia as leis da gravidade em curvas. É um carro que ele vira muito bem. Uma coisa que eu tenho do GTI... São duas coisas, na verdade. A primeira é... Eu acho muita potência por tração dianteira. Você vê que qualquer coisa, tudo, ele já sai patinando. Ele já quer sair que nem louco. É um carro que é maluco o negócio. E outra coisa é que, assim, eu não sei como que as pessoas... Eu nunca andei em um mexido, né, nos golpes. Colocam 300 e poucos cavalos. Como consegue colocar 400, 500 cavalos no carro. Fica sem pirão dianteiro, né? Que o meu... É coisa de louco. Se você passou um pouco de meio pedal na saída, ele sai patinando. Ele canta de primeira e de segunda. O carro é muito forte mesmo. O controle de tração faz parte da vida, né, do GTI. Aparece sempre. É um carro impressionante. Mas o Civic SI agrada muito, muito. Eu acho que é um carro muito na mão, né? Pelo fato da relação do câmbio ser curto. Então, ele é um carro sempre esquentado, sempre perto, né? Eu acho que na estrada deve ser um páreo duro já embalado. Claro. Porque de saída não tem jeito. O carro turbo sempre vai andar mais, né? E outro. O GTI tem 220 cavalos e o Civic tem 204, 206. 204. Então, eu acho que na estrada isso deve dar uma brincadeira mais legal. Mas de saída, eu acho que não tem jeito. Agora sim, né? De saída, o GTI até pode dar um pau. Mas assim, o que eu tava falando... Eu nunca pegaria um SI até a semana passada, né? Eu pensei, ah, não. É GTI, ponto final. Coloca a ficha técnica um do lado do outro. GTI dá um pau, beleza? É um carro mais prático também. Não é um Coupé. O SI, ele é muito mais show-off, né? Sim, sim, sim. Ele é um carro... Coupé é a cor que... Você é só laranja também, né? Laranja, é. É, a gente tava com laranja também. O carro tinha muita atenção. Mas daí ontem a gente foi pra estrada dos Romeiros com o SI e nossa senhora, um carro com câmbio manual, os pedais muito próximos. Muito próximos. Bom de fazer o ponta-ataco. Sim. Tu entra na curva a milhão com ele. Ele é um carro muito bom de dirigir, né? Demais. Ele é um carro que é um prazer em dirigir. Ontem foi um dos testes que eu saí mais animado da história do canal. Isso eu já testei o GTI também. Ah, muito legal. Por quê? É uma tocada com câmbio manual. Então, é uma gritaria. Sim. Os caras fazem o que quiser. Com o carro. Então, realmente, é uma escolha difícil. Eu concordo. E a relação curta. Não deixa ele um carro xoxo. Exatamente. Ele sempre tá no giro. Sempre no torque. Exatamente. E pedindo Marte. O tempo inteiro. De quatro anos por hora, o cara tá em sexta marcha, ele tá em dois mil e quinhentos RPM. Ele tá sempre no torque. Sempre no torque. Então, ele é um carro muito legal e bem isso que tu falou. A partir de quatro mil e poucos RPM... É, quatro e cinco mil, os bolinhos do VTEC começam a... Já começam e ele já faz um barulho que é muito instigante mesmo pro motorista. Então, a minha resposta de empreendedor seria a mesma que a tua. Assim, do ponto de vista mais racional, pra cidade, até pra pensar no pós-venda depois... Muito mais fácil. Um GTI, claro, que é um carro que é a opção mais sensata e não que não seja tão divertido, né? Ele é um carro... Lógico. É excepcional dirigir, mas eu pensaria sim no SI se eu tivesse muito dinheiro sobrando, não me preocupasse com revenda, né? Não me tivesse muito preocupado com se vou vender depois, pro quanto que eu vou vender e tudo mais. Mas pra ter o carro aí por um tempinho, pra me divertir na estrada... Pra matar a vontade. Pra matar a vontade de curtir um câmbio manual. É um carro muito divertido. É um carro que a gente passava assim, o pessoal tudo baga, que carro é esse, não sei o quê. Porque é um carro com laranja, com aeropólico. A engraçada é isso, porque eu sinto que ele saiu de linha... E continua, tipo... E continua chamando atenção. Muitos não conhecem o carro. Exatamente. Não conhecem o carro... É muito difícil de encontrar, ele vendeu poucos. Ele vendeu bem menos que o SI antigo, né? Principalmente pelo fato de ser duas portas. É, é. E pegou uma transição que o dólar disparou, o pessoal tava na... Não, se eu vou pagar 110 mil, 120 mil num Civic Si, não, eu vou comprar uma CL3. Sim. Eu vou comprar uma classe A. Enfim, você tinha opções mais legais no mercado, né? Sim. Não que o Civic Si não seja uma opção legal, mas se você... Mas o interior dele é mais humilde, assim, diria, né? Sim, sim. É o carro esportivo, né? É Honda. É Honda, exatamente. É Honda. É Honda. Então, tu entra dentro dele, a diferença é que tu tá com um Civic normal da geração anterior, só que com o banco mais concha, SI, né? Com a carroceria de Coupé e com os detalhes todos em vermelho, né? Sim, sim, é. Em azul. Beleza. O Civic Si, então, é realmente, ele é um carro que é difícil aí de saber qual seria a melhor entre um GTI. Fá. Mas é uma pergunta que vem também no canal, deve vir pra ti também. O pessoal perguntando, ah, SI ou GTI? É uma questão difícil que varia muito do consumidor. Mas é claro que o GTI acaba vendendo muito mais. Os dois carros, eles são assim, ame ou odeie, né? O cara que gosta de Volks, o cara que é fanboy de Golf, o cara vai defender, cunhas e dentes, não tem jeito. Né? O cara que gosta de Civic e outra, a facilidade do Civic é que você consegue mexer em coisas mais legais, vamos dizer assim, pro cara que gosta de mecânica, você mexe mais do que no Golf. No Golf, praticamente, você shippa e troca a turbina. E troca os cabos. O Golf é mais anestesiado também, o Civic já é um motor aspirado, é mais linear. O Civic você troca muita coisa, o pessoal faz aqueles kits, Ivetech, enfim, faz um monte de coisa. E agora ele vai mudar, né? O estilo dele, vai passar de um motor 2.4 aspirado pra 1.5 turbo, né? É o mesmo 1.5 do Civic Touring, né? Reprogramado pra 230 cavalos, se eu não me lembro. É, não sei se não é 206, mas era... É, exatamente, 206 cavalos, a mesma potência do antigo, né? Mas turbinado. Com transmissão manual de 6 velocidades. Então vai ser um carro que vai impressionar com certeza. Vai andar muito. E com o visual novo, né? Eu não sei, tem gente que gosta, a gente não gosta, mas eu gosto bastante do visual novo. Eu achei muito bonito. Da geração G10, né? Eu achei muito bonita essa décima geração do Civic, achei um carro que ficou... Muito pra frente. A Honda sempre foi assim. A Coca é do lado de um Corolla, assim, pra mim, em questões de design. Isso que, olha, eu não valorizo muito design, né? Eu sempre vou mais pra uma mecânica. Mas eu, nossa, eu acho demais o visual do Civic. A Honda, ela sempre foi assim, né? Antes do New Civic, eles tinham uma versão diferente das demais. Aí lançaram uma versão um pouco mais atualizada. E realmente na questão do visual, por exemplo, ontem mesmo a gente tava com o Touring e o SI no posto. O pessoal vem apertar do SI. Sim. Porque é um carro que, claro, ele vai sempre chamar bastante atenção. O SI tem aquele encanto também de ser um esportivo. Falar, nossa, Civic SI e tal. Qual o Golf GTI, né? Versões esportivas que o brasileiro gosta, tem um carinho. Pode ter anos o carro, mas ele tem um carinho, né? Tem um carinho. E hoje em dia a gente tem uma certa escassez de esportivo de verdade, né? Tem muito esportivo de fachada. Hoje a gente tem maquiagem. A gente tem Onix Effect, a gente tem Fiesta Sport. HB20 R-Spec. HB20 R-Spec. Enfim, você tem essas coisas que, na verdade, é perfumaria. Que quem sabe até pega um pouco de preconceito, não sei, sabe? Porque o cara que conhece... Ah, mas é um evento exatamente igual. Você querendo se fazer de carro mais esportivo. Eu acho que é exatamente isso. Falta carros esportivos. É que a montadora vive aquela indecisão. Putz, a gente vai fazer o carro pra vender? Mas ele não vai vender. Exatamente. Então, assim, a galera que quer o carro sente falta. Que é exatamente o que aconteceu, que na verdade, já entrando nesse assunto, o Peugeot 208 GT, né? Quando a Peugeot trouxe o 208 GT, eu gostei muito da notícia. Eu fiquei muito animado. Sim. Porque eu sei que é um carro que tem uma história, né? Lá na Europa, o 208. O Peugeot sempre foi muito forte lá. Sim, muito forte, muito forte. E não tinha uma opção de carro esportivo de verdade aqui para os últimos tempos, pelo menos, câmbio manual de 6 marchas, motor THP, que na verdade o motor THP é um 308. Mesmo conjunto. Ele é o mesmo conjunto, só que ele vinha com aquele câmbio que era mais ou menos, né? Ele é praticamente o mesmo conjunto do 2008 THP. Isso aí. Com 2008 e 6 marchas manual, né? Não tem, não tem, não cabe câmbio automático. Sim. Dentro do 2008 com o DTHP. A gente andou, você andou, né? Eu achei o carro muito divertido de dirigir, né? Todo Peugeot sempre teve um handling muito legal, um carro muito na mão de guiar, né? Ele sofre com dois, com o único mal que a gente sabe que Peugeot tem. Quando a gente acelera, a frente levanta muito. Quando a gente freia, ela mergulha. É característico da marca, né? Isso não tem jeito, mas para você guiar, é um carro muito legal porque você está dentro de um carrinho pequenininho. É um hot hat. Então, assim, é aquela galera que, às vezes, não conseguiu bala para comprar um Mini Cooper, né? Ou o cara que, às vezes, não foi muito com o design do DS3 e ele falou, não, putz, eu vou comprar esse Peugeotzinho aqui. Que vem muito completo, né? Vem com aquelas rodas R17, com os LEDs no painel. Vem com a R17. Vem com a R17 digital. É, exatamente. O console soft touch é diferente do nacional. Enfim, ele tem uma série de coisas diferentes. Tem vários opcionais legais. É um carro muito legal de dirigir, muito divertido, né? Eu acho que o pecado fica pelo preço, porque muitos estavam chutando em 75 mil, estourando, porque o Grife, Grife, automático, gira na casa de 65 mil, né? Então, o pessoal fala, putz, você vai mudar umas coisas, vamos poder espalmar mais no carro. Mas ele partiu de 82, hoje ele beira os 90 mil, né? Então, ficou... Era 90 mil e já está demais, né? Então, ele ficou caro por ser um 208, não por ser um esportivo. Porque ele vai andar muito, mas ele é caro pelo Peugeot 208. Sim. E, Renato, a gente sabe que, pelo menos lá em Porto Alegre, né? Tem, é bem forte isso aí, um desconto para a pessoa jurídica na compra do Peugeot. Como é um carro que é difícil de vender, a concessionária, ela facilita para comprar também. Então, ele tem, pelo menos há pouco tempo, tá? A condição que se tinha para comprar esse carro, ela era taxa zero, 50% de entrada, né? Com taxa zero. E um desconto para a pessoa jurídica que ele ficava 76 mil reais. Tá? Um zero quilômetro. No menos um 2017. Entre 75 mil reais, nesse 208 GT, tá? Comprando a pessoa jurídica. Digamos que essa seja uma possibilidade. E um Golf Highline semi-novo, qual que tu encararia? Olha, difícil. Pelo Highline, você tem aí, se for um Highline os alemão, né? Os alemães, você tem o freio de mão eletrônico, você tem um... Enfim, depende do pacote, né? Do que vai achar do carro. Mas, se for pensar num zero, talvez, o Peugeot é uma compra, né? E acho que eu ficaria com o carro de verdade. Eu acho que eu ficaria com o Peugeozinho. Enfim, eu não vou falar que eu vou ficar com dois Golfs, senão os caras vão achar que eu sou fanboy. Exatamente. E tem o pessoal que comenta lá em Machap, que tá defendendo o Golf, porque é comprado no Tavos Vagin. Sim, tem tudo isso. Então, assim, eu gosto do Golf, não vou falar que é um carro ruim, adoro o carro, né? Mas, se a gente parar pra pensar, o 208 que você tá falando é zero quilômetro, é um carro novinho, né? Com três anos de garantia, tudo certo, né? E pra guiar, se o cara busca um carro pra guiar, eu acho que você se diverte muito no 208. Muito mesmo, é um carro muito divertido. Beleza, é bem legal saber que tu também tem a mesma opinião que a gente, porque às vezes a gente pensa, mas dá uma vontade de comprar esse 208 GT, porque tem a condição de financiamento, tem um desconto. Hoje em dia, os carros zeros estão muito caros mesmo. Muito. E esse Peugeot já vem com seis airbags, é um carro super completo. Já. Não, e outra, é um carro muito mais completo. Você não vai achar um Golf com teto panorâmico, né? Vai ter o LED diurno, às vezes o Golf TSI que você vai comprar não vai ter LED, é farol normal. Você vai ter a Arbizone. Então, assim, tem uma série de coisas, tela, central multimídia, enfim, os dois tem. Mas é um carro muito completo que merece seus créditos, né? É um carro divertido de dirigir. Não, legal, legal saber que tu tem uma opinião parecida com a gente, então, já respondendo a pergunta de muitos inscritos aí que nos fizeram. Então, pessoal, se vocês quiserem acompanhar agora nas próximas semanas, o Renato, ele vai estar colocando no Falando de Carro, a avaliação do EcoSport, tanto 1.5 quanto 2.0, e também do tão esperado aí, que acabou de ser lançado, 3008. Ele chegou agora para conversar com a gente, está com o 3008 aqui do lado. Então, Renato, muito obrigado por aparecer aí no canal. Foi uma honra aí de ter. Que isso, imagina. Está sempre nos dando umas dicas aqui de São Paulo, colocando em contato com o pessoal. Então, valeu mesmo aí, cara. Eu que agradeço. É isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Abraço.